E olha, hoje vence o prazo para que a Companitur, que é a empresa que opera o sistema de transporte coletivo em Prudente, cumpra todas as exigências do edital de licitação. A gente vem falando dos problemas desde janeiro, né? O prazo teria vencido em janeiro, mas aí foi prorrogado por mais 90 dias. Rubens Nakato tá na região central da cidade, já conhece de perto os problemas aí envolvendo a Companitur. E me fala uma coisa, Nakato, as exigências foram ou não foram cumpridas? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, o prazo terminou hoje, mas segundo a empresa, toda a documentação referente aos ônibus e também as determinações do edital foram entregues na segunda-feira à Prefeitura, já inclusive justificando que antecipou a entrega de toda essa documentação antes do fim do prazo, que é hoje. Olha só, a Companitur tinha, né, teve esse prazo para realizar todas as adequações previstas no edital, como colocar Wi-Fi nos ônibus, GPS, câmeras de monitoramento e também a biometria facial. Com relação aos novos ônibus que deveriam ter sido entregues até o início das operações, lá no dia 4 de janeiro, a empresa solicitou prorrogação, alegando aí que a fábrica teve dificuldades de finalizar o pedido. Com a documentação que a Prefeitura recebeu, né, foi feita uma inspeção no pátio da empresa, na garagem, em 81 veículos que já estavam sendo usados no transporte coletivo aqui na cidade. Sobre isso, o prefeito Nelson Bugalho falou com a imprensa hoje pela manhã. Todas as inspeções estão absolutamente normais e corretas. São 22 ônibus zero quilômetros, 81 ônibus que não são zero. E o que nós podemos verificar é que o edital exigia que a idade média dos ônibus fosse de seis anos. Com relação a esse aspecto, nós temos aí um avanço, porque a idade média ficou em 4,98 anos, ou seja, ficou ônibus mais novos do que aquele que estava programado no próprio edital. Olha só, o prefeito Nelson Bugalho afirmou também que as fiscalizações das operações da Companitur continuam até mesmo para garantir a qualidade dos serviços, reduzindo atrasos e também outros problemas que eventualmente a gente sabe que acontecem. A Companitur, por meio da advogada Renata Moço, afirmou que todas as exigências foram cumpridas e que as prorrogações solicitadas tiveram base legal para ocorrer. Só salientou que o aplicativo de celular para que os usuários possam acompanhar o itinerário dos ônibus ainda está em fase de testes, mas que será entregue em breve. Casa Grande. Tá certo, esse ônibus que está atrás do Nakata, inclusive, é um dos novos, que é de piso baixo para ajudar na mobilidade. Então, estão entre essa lista de 20 veículos que foram entregues. É um primeiro passo. Eu acho que a Prefeitura, ficando em cima, realmente fiscalizando para que o contrato seja cumprido em detalhes, isso vai melhorar bastante a vida da população. O pessoal está insatisfeito, né, Nakata? Nas redes sociais tem muita gente que ainda reclama bastante sobre essa questão de atrasos, sobre motoristas ali que são desrespeitosos no momento ali do atendimento que é feito ao passageiro. Enfim, é questão de transição. Já se passaram os primeiros três meses do contrato, então agora é o momento, né? É o momento da empresa se posicionar também em treinamentos nas garagens para os funcionários para evitar problemas como esse. Valeu, Nakata, pelas informações ao vivo em Presidente Prudente.